Falamos direto do Congresso Nacional, eu estou aqui com o deputado federal André de Paula, do Democratas, aí de Pernambuco. Deputado, a questão do trâmite aqui na casa, né, com o Michel Temer, presidente, teve uma mudança sobre as medidas provisórias que trancavam aqui a pauta e a casa não andava. Qual a sua avaliação, o que o senhor tem a dizer aos pernambucanos e explica também pra aquela pessoa que tá ouvindo com o radinho lá em cima da geladeira pra ela entender o que que é isso. Eu acho que essa foi a coisa mais importante que aconteceu, sem dúvidas, nesse mês. Nós vimos com uma situação insustentável aqui dentro da casa. O governo editava um sem número de medidas provisórias e essas medidas provisórias frequentemente trancavam a pauta. Ou seja, você tinha 10, 20 matérias para deliberar, a medida provisória era a primeira delas, ela, por qualquer razão, pedido de vistas, enfim, por qualquer razão, ela não podia ser deliberada, a sessão se encerrava e você não votava e muitas semanas foram perdidas dessa forma. Até que o presidente da casa tomou uma decisão, ao meu ver, acertada e jurista que ele é, tomou uma interpretação de que as medidas provisórias, a partir do momento, elas seriam, como são, apreciadas em sessão ordinária, mas que nada impediria que uma vez a pauta trancada numa sessão ordinária, ordinária, o presidente convocasse uma extraordinária, aonde projetos de leis e alguns tipos de matérias poderiam ser aprovadas. O resultado disso é que, neste semestre, nós apreciamos na casa mais de 90 projetos que não faríamos se não fosse essa decisão, 34 dos quais viraram lei. Então, eu acho que esse foi, sem dúvida nenhuma, um ponto que merece destaque. E o segundo ponto, para concluir, que eu também acho importante, também saiu de uma decisão do presidente Michel Temer, instigado, provocado pelas lideranças todas no Colégio de Líder. É que as MPs, medidas provisórias, que vêm do executivo, do presidente Lula, elas chegavam na casa de uma forma e o relator tinha um grau de arbítrio que ele transformava completamente a MP. Ela vinha versando sobre uma matéria e terminava cheia de penduricalhos, isso foi chamado até de contrabandos, e o poder de um relator no MP passou a ser um poder quase que absoluto. Então, o presidente Michel Temer disse que, a partir de agora, nenhuma medida que seja estranha ao objeto da medida provisória será aceita pela mesa. Portanto, eu acho que nós estamos com esse ato, corrigindo uma gravíssima distorção, distorção, desculpe, que ao longo dos anos foi se tornando normal aqui dentro da casa. Ok. Ouvimos o deputado federal André de Paula, do Democratas, de Pernambuco. Repórter Ricardo Wegg, direto do Congresso Nacional, para a Rádio Liberdade, na frente, com a notícia.